Senhoras e senhores, saem da frente e saem da rua! Deus abençoe, meu filho. Por que você está chorando? Por que dessa tristeza, senhor? Eu estou apaixonado por uma mulher de 22 anos, padre. Sim? A gente é muito feliz. Eu saio de casa às 7 horas da manhã para trabalhar, a gente está logo atrasadinha. Quando eu venho almoçar, outra, bem ligeirinho. Não sei por que tanta tristeza. Aí quando eu chego de noite para assistir a novela, outra pré-acadazinha. Explique, por que o senhor está chorando? Eu estou chorando porque eu não sei onde é a minha casa. Bota para chorar! Seu Benedito, o senhor com essa idade, namorando uma moça de 20 anos de idade, o senhor acha que essa moça quer o senhor? Ela quer o seu dinheiro, seu Benedito. Doutor, quando eu chego num restaurante, que eu peço um prato de camarão, eu não prego se eles gostam de mim ou não. Eu como e depois pago. Padre, eu estou igual a gato, pá. Estou pegando todas as mulheres aqui da vizinhança, é toda noite. Pego uma, pego casada, pego solteira. Será que eu estou pecando, pá? Não, meu filho, você está mentindo. Aí o político mentiroso chega numa currutela do sertão, né? Aí pergunta para a população. Meu povo, o que é que vocês necessitam aqui na comunidade de vocês? Aí, né, um senhorzinho responde. Doutor, aqui nós precisamos só de duas coisas, doutor. Olha, a primeira é um postinho de saúde que a gente tem que ir para a cidade. O político interrompe e diz, não fale mais nada. Pegou um telefone de tijolão do bolso, arrastou e ligou. Aí conversou bem alto, né, para a galera ouvir, né, para o pessoal ouvir. Oi, secretário de saúde. Eu quero, ó, eu quero. Amanhã, começa as obras aqui na currutela aqui, viu? As obras tem que começar amanhã. Aí o político para, né, depois de ter conversado com o secretário, vira para a população e pergunta. E qual é a outra reivindicação? Aí o velho responde. Rapaz, é que aqui não pega sinal de internet e nem de telefone, nem na baixa da ego. Fala, galera aí do YouTube, beleza? A Daelto Tibúcio aqui, passando para agradecer as mais de 100 mil pessoas que estão inscritas no meu canal. Galera, muito obrigado. Isso é uma meta, assim, incrível. Agradeço a todos que estão inscritos no meu canal e que curtam o meu trabalho. Continue inscrito, continue compartilhando, continue comentando, que, assim, ajuda bastante no engajamento do canal, para que eu possa crescer e estar trazendo mais conteúdos para vocês, tá bom? Aproveitar a oportunidade, vocês que curtem o meu canal, para vocês estarem seguindo o meu grande amigo e parceiro, Leandro Ferreira. O canal dele eu vou deixar aqui na descrição, galera. E eu tenho certeza que se você acompanha e curte o meu conteúdo, vocês também vão curtir o conteúdo do Leandro. E é isso aí, galera. Muito obrigado às 100 mil pessoas que estão me acompanhando. E é isso aí. Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima, se Deus quiser. Foi.